Eu fui adotado por assassinos E eles querem me ensinar a virar assassino também Eu vou precisar fazer vários testes E se eu conseguir passar eu vou virar um assassino de verdade Joga, eu fiquei sabendo que tem uns assassinos por aí Eles estão causando muita confusão Ah! Nossa, eu jurava ter visto alguém na janela Será que foi só a chuva? Ah! Talvez não foi só a chuva Tem alguém ali Ah não, ele veio pra cá e agora tá na minha casa Ele vai me matar, essa não Oi, rapazinho Não, não, sai daqui Por favor, não me machuca Calma, eu não vou fazer nada Ah, é o meu fim, não Ué, como assim você não vai me matar? Eu tô me escondendo na sua casa, só isso Mas você não é uma assassina? Sim, mas eu tô me escondendo aqui pra matar outra pessoa Ela tá ali Pronto, missão completa, alvo abatido Meu Deus, você matou uma pessoa Sim, mas esse é meu trabalho Inclusive, eu tô precisando de um rapaz pra ser meu novo assistente Você quer ser um? Eu? É, eu não sei matar nenhuma mosca Tá tudo bem Eu posso ser a sua mãe E meu companheiro pode ser o seu pai A gente te ensina tudo Não sei não, vocês parecem ser perigosos Eu tô com medo É só o nosso trabalho Mas somos boas pessoas A gente recebe um contrato e tem que cumprir ele Ah, entendi É, parece ser legal Inclusive, essa sua casa seria um bom esconderijo pra gente Tudo bem morarmos com você e te adotar? Hum, pode ser Mas eu posso ser treinado pra ser um assassino também? Bom, você quer isso? Ah, parece ser legal Mas e aí, eu vou ser treinado ou não? Hum... Eu vou ver com o seu pai Nossa, que legal Eu vou ser adotado por assassinos e aprender tudo com eles Então, quer dizer que agora você é filho da gente? É, pelo jeito sim Ha, 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 bacana Mas bem, sua mãe disse que você queria ser treinado, não é? Isso, quando a gente começa? A gente pode começar agora Mas, preciso te avisar que será um treino perigoso E você pode até morrer Ai, então eu não sei se eu quero Mas vai ser muito legal e divertido Vamos começar Entendi, foi nada Mas tá bom, vamos começar então Bem, aqui estamos Esse vai ser o seu primeiro desafio Ai, onde a gente tá? Essa é uma cidade anciã É onde mora o Arden Ai, que barulho é esse? É o Arden? Isso mesmo E é aqui onde iremos fazer o seu primeiro teste Ai, eu não sei se eu quero fazer isso ou não O Arden é muito forte e muito perigoso Eu sei Mas fica tranquilo Você vai aprender aqui a técnica que nós usamos De sermos silenciosos E andar sem ser visto Tá, e o que eu tenho que fazer pra gente ir embora logo daqui? Bem, tem três baús espalhados por aqui Você precisa achar eles sem fazer barulho E me trazer os fragmentos que estão dentro deles Mas pai, os baús fazem barulho quando eu abro Isso mesmo Boa sorte Tá, então não tem jeito, né? Eu vou ter que ir mesmo assim Tá bom, eu vou andar rápido e achar os baús logo Quê? Ai, essa não O sensor me ouviu Droga, eu não posso andar Senão os sensores vão me ouvir andando Acho que se eu andar assim Os sensores não vão me detectar Isso, tá dando certo E olha, tem um baú ali na frente Eu tenho que andar bem devagar até chegar lá Boa, consegui Tem alguns fragmentos aqui também Tem... Bola de neve? Pra que eu vou querer isso? Eu não sei Mas pode ser útil, né? Ai, mas o problema é que os sensores ouviram Eu abrindo e fechando o baú O Arden pode nascer e tentar me matar Mas eu já achei um dos baús Agora só faltam dois Solta muito pouco Olha, o segundo baú tá ali Ah não Eu pulei e o Arden ouviu Eu tenho que tomar cuidado É muito perigoso ficar aqui Cheguei perto do baú Mas o Arden tá aqui perto Eu tenho que fazer uma forma de distrair ele Enquanto eu abro o baú Já sei, com as bolas de neve que eu peguei Eu posso jogar elas longe E deixar ele distraído Isso funcionou Ele tá se distraindo Agora eu posso abrir o baú Pronto, tem mais fragmentos aqui E também tem uma calça encantada O que que ela faz? Nossa, eu tô andando muito rápido no shift Desse jeito vai ser muito mais rápido De chegar no baú que falta Agora só falta um baú Mas ele tá ali perto do Arden Pra saber, eu tenho que jogar mais bolas de neve Pro Arden ir mais longe Pronto, agora a barra tá limpa Até que enfim, o último fragmento Já não tava mais aguentando Eu tenho que ir pra onde meu pai tá Ufa, finalmente eu consegui Toma os fragmentos Uau, você mandou muito bem Conseguiu sair vivo contra o Arden Ainda bem que eu nunca tentei isso Como assim nunca tentou? Você mesmo disse que esse era o teste Ah, eu fiz Mas não aqui Só foi numa floresta normal mesmo Ah, se eu soubesse disso Tá legal, tá legal Vamos sair daqui e ir para o próximo teste E no nosso segundo teste Você precisa combinar o que você aprendeu antes Com algo importante Caçar o alvo E como que eu faço isso? Vou usar como exemplo aquela ovelha Tá vendo ela ali? Tô, o que que tem ela? Preste bem a atenção Você precisa ser invisível para ela Ela não pode ver você Tem que ir se escondendo E esperar pacientemente Até a hora do ataque E... Agora! Entendeu, Cadres? Entendi Então é só matar a ovelha? Ah, isso vai ser fácil Eu usei a ovelha como exemplo Mas você vai ter que matar um esqueleto Ah, tá tranquilo Eu já matei vários Só que tem uma condição Ele não pode te ver Você precisa se camuflar na floresta E matar ele Sem ele perceber Um ataque só Tá, mas eu acho que vai ser fácil mesmo assim Preparado? Eu tô pronto E... Vai! Meu pai disse que eu preciso ser cuidadoso Eu não posso dar mole para esse esqueleto Ah, olha, ele tá distraído Eu vou atacar ele agora Ai! Droga, eu tomei uma flechada Não valeu Pode ir tentar de novo Tá Vai! Ai! De novo Ai! Droga, ele me acertou de novo Mais uma vez Ai! Ai, esse esqueleto tá usando o hack E ele consegue me ver sempre Ai, eu não tô conseguindo Esse esqueleto é muito esperto Cadres Você tem que ser silencioso E esperar a hora perfeita para atacar O esqueleto não pode nem imaginar Que você tá ali Tá, eu acho que eu entendi Eu vou tentar de novo Mas dessa vez eu vou tomar cuidado E... Vai! Agora eu vou conseguir Isso, consegui! Matei o esqueleto! Boa, filho! Você conseguiu mesmo! E o nosso último desafio Envolve você ser ágil Que nem os ninjas A gente também precisa passar pelos prédios e árvores de forma rápida E sem cair E é por isso que o seu último teste vai ser um parkour Um parkour? Isso! E como eu tinha falado Os testes são perigosos Então terá lava embaixo E se você cair É adeus! Ai, eu tenho que tomar cuidado Mas tá tranquilo Pelo menos no parkour eu sou bom E... Pode começar! Vamos ver se eu consigo passar disso Tá, deixa eu ver Eu vou pular ali Ok Agora é só eu pular pra cá Ai, esse parkour é muito fácil Agora eu só preciso passar aqui E aqui E... Pronto! Terminei! Nossa! Você passou bem rápido até É tranquilo Eu já passei por vários parkours assim Esse foi até fácil Caramba! Na minha época era muito difícil passar por um parkour assim Mas bem Deus parabéns Você passou no teste E já pode receber os seus contratos Que legal! Então vamos pra casa falar pra minha mãe Finalmente eu consegui terminar o meu treinamento Não posso esperar pra falar com a minha mãe Cadres, Cadres! Chegou algo pra você Ué, mas eu não pedi nada Chegou alguma encomenda? Muito melhor! Alguém ficou sabendo que você já concluiu seu treinamento E tem um contrato pra você Mas já? Eu nem falei pra ninguém Quando você termina o treinamento A associação dos assassinos Já fica sabendo na hora E dessa vez Parece que foi rápido Isso! As informações do contrato estão bem aqui Deixa eu ver Preciso que elimine uma pessoa Ela tem skin preta Mas com fogo nas mãos e nos pés Irei pagar 50 diamantes pelo cumprimento do contrato Calma aí Essa pessoa que ele tá falando é o Atos Ele é meu amigo Ah, mas isso é normal De vez em quando a gente também recebe uns contratos assim, né amor? É bem normal Infelizmente, já tive que eliminar um amigo uma vez Ah não, tudo bem que eu tenho raiva do Atos E ele fica me zoando várias vezes Mas ele é meu amigo Filho, o que você tá aprendendo? É que o nosso trabalho é esse Nós recebemos esses contratos para serem cumpridos Pois é Temos que ser sangue frio nessas horas Podemos ser pessoas boas, mas trabalho é trabalho É, eu acho que vocês têm razão O jeito vai ser acabar com o Atos Isso, filho Boa sorte Depois conta pra gente como foi Tá bem Tchau pai, tchau mãe Tchau Tchau, filho Então eu tenho que matar o Atos e de verdade Primeiro eu tenho que achar ele Ah olha, ele tá bem ali Eu vou usar o meu modo ninja Pra ficar escondido sem deixar ele me ver E quando ele der mole, eu vou acabar com ele Eu só preciso me aproximar lentamente Pronto, agora é só eu pegar minha espada e... Cadres, o que você tá fazendo? Eu é nada Eu tava olhando aqui em volta e vi você Aí vim, é... Te dá um susto, é isso, buu Hum, sei Era isso Você quer brincar de quê? Pode ser esconde-esconde, pega-pega Isso, pega-pega, pode ser Então tá com você Ei Ainda bem que o Atos não sabe Mas eu também tô com arco e flecha Ele vai morrer Eu vou preparar essa flecha aí Droga, eu errei Ainda bem que o Atos não percebeu Agora vai outra Que estranho Tem alguém atirando flecha em mim? Ai, eu acho que o Atos percebeu Mas ele não vai perceber mais nada Se eu acertar essa flecha Ai, minha mira é horrível O Atos vai desconfiar de mim Cadres, você viu alguém atirando flecha? Parece que estavam tentando me acertar Ah, eu não vi não Acho que deve ter sido um esqueleto Alguma coisa assim É, pode ser Droga, eu não consegui matar o Atos Eu tenho que pensar em alguma forma de matar ele Cadres, matar quem? É, nada não Não é ninguém É que talvez eu tenha esquecido de dar comida pro meu peixe E posso ter matado ele É isso Ah tá, entendi Eu vou ter que dar comida pra ele Tchau, Atos Depois a gente brinca Tá tudo bem Tchau, Cadres Ufa, quase que o Atos descobre Mas eu vou fazer uma armadilha que vai ser infalível Todo mundo quer diamantes grátis, né? Então eu vou escrever aqui nessa placa Diamantes grátis dentro dessa casa E aí, quando o Atos entrar Ele vai ativar esse baú E aí, o Atos vai ficar preso E cair na lava E até morrer Eu só preciso chamar ele pra ver isso E fazer ele cair Atos, Atos Olha só a armadilha É... A casa que montaram aqui perto Casa? Que casa? Estão dizendo que tem diamantes grátis nela Eu já peguei os meus, olha Opa, se for assim eu também quero Onde é que tá? Tá aqui ó, vem ver Olha o que tá escrito nessa placa Diamantes grátis dentro dessa casa Nossa, então tão dando diamantes mesmo Eu vou entrar e pegar os meus Haha, você caiu direitinho Agora adeus, Atos Não, Cadres, socorro Consegui, matei o Atos Vou contar pros meus pais que eu consegui E ganhar o dinheiro do contrato Vai mãe, eu consegui Matei o Atos Cadres, então você conseguiu Que orgulho Até lembrei de quando eu consegui meu primeiro contrato Mas e agora? Como que eu consigo a recompensa? Você tem que encontrar a pessoa que te contratou pra fazer o serviço Lá, ela vai te fazer o pagamento As coordenadas que passaram pra gente foram essas aqui Legal, eu vou conseguir minha primeira recompensa E pelo visto as coordenadas chegaram aqui Mas não tem ninguém Então quer dizer que você concluiu o seu serviço Cadres Reverso? O que que você tá fazendo aqui? Bem, digamos que eu fiquei sabendo do que aconteceu E você matou o seu grande amigo Atos Que maldade Cadres Esse era o meu serviço E como foi que você ficou sabendo disso? Ah, isso foi bem simples Foi eu quem contratei você E nem precisei fazer nada Você mesmo matou o seu amigo Droga, então foi você Nem que isso tava muito suspeito Meu primeiro contrato tem que ser matar o Atos A culpa foi toda sua Bem, mas pelo menos eu sou uma pessoa de palavra Aqui tá o seu pagamento Eu não quero esse dinheiro sujo Você não vai sair dessa Vou fazer meu amigo voltar à vida Não tem como Você já matou ele E a culpa é sua Toda sua Cadres Sai daqui, sai Eu não quero saber Ai mãe, me ajudem Cadres, o que houve? O cara que contratou não quis pagar você? Muito pior Ele é o Cadres Reverso Cadres Reverso? Quem é esse? Ele é o meu maior inimigo Tudo que ele faz é do mal Ele que me contratou e me fez matar o meu amigo de propósito Só pra me deixar triste Caramba, esse cara é do mal mesmo Eu tenho que reviver o meu amigo Atos Isso não pode ficar assim Vocês não conhecem nenhuma forma de fazer isso Eu acho que eu não sei de nenhuma forma Nunca precisei anular o contrato Pensando bem, eu já tive que fazer isso uma vez E precisei fazer uma poção que trouxesse as pessoas de volta à vida É disso que eu preciso O que eu tenho que fazer? Você precisa coletar três ingredientes super difíceis de conseguir Tá, fala logo, quais são? Eu não quero nem saber se são fáceis ou difíceis de conseguir Presta atenção Os ingredientes que você vai precisar coletar são Olho de aranha Maçã dourada E totem da imortalidade Com eles, a gente consegue fazer uma poção de ressuscitar o seu amigo Tá bem, eu vou correr atrás deles agora Cadres, espera Eu preciso te avisar uma coisa O que foi, mãe? Eu posso conseguir o ouro da maçã dourada Mas você tem que encontrar o totem da imortalidade Ele é super raro Existem pouquíssimos por aí Tudo bem, mãe Eu vou conseguir Valeu, pai Tchau, mãe Tchau, filho Boa sorte Você vai precisar Minha mãe disse que o primeiro ingrediente é o olho de aranha Eu tenho que achar alguma aranha aqui por perto Esse ingrediente é fácil de achar Ah, boa Tem uma aranha ali Aranha, você vai ver só O quê? A aranha tá fugindo E eu preciso te matar pra conseguir o seu olho Como assim não? Ué, a aranha dropou os olhos dela mesmo É, tá bom então, né Eu não vou reclamar O segundo ingrediente é uma maçã dourada Mas a minha mãe disse que tinha o ouro Então eu só preciso da maçã O jeito vai ser quebrar as olhas até cair alguma maçã aqui Caramba, eu tô há mó tempão e nada Que demora Ufa, até que enfim, caiu Agora eu só preciso entregar essa maçã pra minha mãe e... O que que foi isso? Tem alguém rindo? Eu consegui o totem da imortalidade E o Cadres nunca vai conseguir ressuscitar o Atos Só tem um totem desse mundo no mundo inteiro E ele agora é meu Droga, então quer dizer que o Cadres Reverso que tá com esse totem Eu só preciso dele pra trazer o Atos de volta à vida Eu não tenho como deixar ele sair sem me dar esse totem Eu vou ter que usar as técnicas que eu aprendi E atacar o Cadres Reverso de surpresa Eu espero que ninguém tenha ouvido eu falar sobre isso Já pensou se o Cadres fica sabendo? Ele ia ficar maluco Eu preciso chegar um pouco mais perto Mas ele tá olhando pra cá Eu tenho que distrair ele de alguma forma Já sei O que? Que barulho é esse? Isso, consegui distrair ele que nem eu consegui distrair o Warden Agora eu consigo chegar mais perto Eu vou atirar outra flecha Mas agora pra fazer ele vir pra cá Eu escutei, o esqueleto deve tá por aqui Você caiu direitinho O que? Eu vou matar você Você fez eu matar o meu amigo Não, não, espera Não me mata Eu poderia matar você agora Calma, tudo menos isso Você quer isso daqui, não é? Você quer o totem da imortalidade Isso, entrega ele pra mim agora Tá bom, tá bom Só não me machuca Você realmente é um assassino de verdade Eu vou entregar ele pra você Agora sai daqui, Cadres Reverso Antes que eu te mate Isso não vai ficar assim Eu ainda vou derrotar você e os seus amigos Finalmente eu consegui todos os ingredientes Agora eu só preciso entregar os ingredientes pra minha mãe Mãe, eu consegui os ingredientes O que? Nossa, você é muito rápido Ele é novo, mas consegue as coisas bem fácil, né? Toma mãe, agora ajuda o meu amigo Atos a voltar à vida Ele conseguiu tudo mesmo Até o totem da imortalidade Agora se me der licença eu vou fazer a poção pra ressuscitar o seu amigo Olho de aranha Maçã dourada Totem da imortalidade Agora é só mexer e... O que? Onde eu tô? Eu tô vivo Atos, você tá vivo? Espera aí Eu tinha morrido naquela casa que tinha diamantes Foi você que me matou, Cadres Desculpa, Atos Na verdade foi o Cadres Reverso que me contratou pra matar você Mas eu não sabia Tá bem, Cadres Eu perdoo você Ainda bem que tudo terminou bem Cadres Tá tudo bem se você não quiser mais ser nosso filho A gente entende você, tá bem? Tá tudo bem, eu ainda quero ser um assassino Mas eu não vou mais matar amigo nenhum Ainda bem, porque eu já morri uma vez E eu não quero morrer de novo